Alô galera que tá navegando aqui pelo nosso blog Nejo, esse site maravilhoso de música setaneja. Olha, hoje eu tô aqui pra dizer pra vocês que vem aí o meu novo CD, um CD que eu tenho certeza que vai virar trilha da vida de vocês. Espero que vocês gostem, espero que esse CD possa marcar a vida de vocês, assim como marcou a minha. E eu quero mandar um abraço especial aqui ao meu amigo Marcos Vinícius, desse site maravilhoso, nosso blog Nejo. Fiquem à vontade pra navegar porque esse site é bom demais. Valeu gente! Fiquem à vontade pra navegar porque esse site é bom demais.